Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece porque não está inscrito nesse canal. Então bora se inscrever porque aqui toda semana tem vídeo bacana pra você, beleza? E no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma resenha de fralda descartável. Eu tô nessa vibe aí de testar fralda descartável já tem um ano e seis meses, né? Que eu sou mamãe do Theo e venho testando fralda descartável. E sempre que eu testo uma marca nova eu trago aqui no canal as minhas considerações sobre a marca. Então hoje não vai ser diferente, eu vou falar pra vocês a minha experiência com uma marca nova que eu testei. Então bora lá pro vídeo. E a marca de hoje, gente, é essa aqui. Turma do bebê, tá? Essa é a marca. Ela também é um pacotão, tá? Eu comprei 80 fraldas em tamanho G. Eu paguei nesse pacotão R$39,00. Então tá mais ou menos na margem de lucro que a gente já conhece e que eu venho testando aqui no canal. E agora eu vou mostrar a fralda pra vocês, tá? Ó, ela já tá bem no finalzinho, tá vendo? A fralda, gente, ela é assim. Ó, tem uns desenhinhos de cachorrinho, de elefantezinho, tá vendo? De ursinho, ó. Ela tem por dentro um algodão maravilhoso. Não é, ela não é ensacolada, tá? Ela é, eu posso comparar ela com a da Panda. Já tem resenha da fralda Panda aqui, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês terem uma noção. Ela é bem parecida com a da Panda, bem parecida mesmo com o material. Não é ensacolada, ela é bem mais, é, um pano, é mais pra um tecido do que pra sacola. Porque tem algumas fraldas descartáveis dessas mais baratas que a gente compra, que elas são bem mais ensacoladas. Essa aqui não, essa aqui ela é mais pra um tecido mesmo. Ela não tem muito sacola, sabe? Muito plástico na sua composição. O algodãozinho aqui, gente, ele é bem gostosinho, ó, bem fininho, bem fininho assim, mas bem gostosinho, sabe? Não é aquela fralda que fica cheona no bebê. Ela veste bem o bebê. Única coisa que eu achei, assim, com relação ao tamanho, porque o Theo usa G. As outras marcas, o G fica super legal nele, dá super certo. Mas essa, o G dessa marca, ela é bem menor. Assim, não bem menor, mas é um pouco menor do que os Gs que a gente tá acostumado. Apesar de que aqui na embalagem tá falando que é pra nove, de nove a treze quilos, tá vendo? Aqui na embalagem fala que é de nove a treze quilos. Porém, ela ficou pequena no Theo. E não é porque o Theo já tá usando o Extra G, nada disso. As outras marcas, o G fica super bem. E essa aqui, a G, não ficou legal. Ficou pequena, eu tive bastante dificuldade pra tá colocando nele. Tem que colocar, e eu tenho que colocar sempre uma cuequinha, um shortinho, porque senão ela sai com facilidade. Outro ponto negativo dessa fralda. Esse clipe aqui, ó. O que que tem, Daiane? Ela só tem cola aqui no meinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. É só um pedacinho que tem cola, sabe? Aqui ele já não gruda. Ele só gruda bem pouco aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Ó, acho que dá pra ver, tá vendo? Aonde tá brilhando, ó, ela não gruda. Ela só gruda nessa parte que não tá brilhando. Que é bem pouquinho, bem pouquinho. Então, a cola dela é muito pouca. Eu até achei que era tipo uma fita que você puxava, ia ter mais cola. Mas eu já fiz esse teste e realmente não é. Não sei o que aconteceu, se é um erro ou se realmente a fralda é assim. Mas ela só gruda num pedacinho de nada aqui, tá? Num pedacinho de nada aqui. Mas ela gruda bem. Depois que ela gruda esse pedacinho, ela gruda bem. Quando você termina de usar a fralda, você pode colocar em qualquer lugar. Que ela gruda também. Então, é um ponto positivo, né? Com relação à absorção dessa fralda. Ela não é uma fralda que aguenta absorção pra noite inteira. Então, ela é uma fralda pro dia a dia. Não é uma fralda pra você comprar, pra você colocar pro seu bebê dormir. Por exemplo, o Theo já dorme a noite inteira. Então, se eu colocar por volta das sete, meia, oito horas da noite nele, eu tenho que trocar ela por volta de meia noite, uma hora da manhã. O que não é legal, tá acordando o bebê pra trocar. Então, eu uso... Eu continuo usando a personal pra ele dormir à noite. Porque a personal aguenta a noite inteira. Já essa aqui, não. Pro dia, ela é mais pro dia mesmo, tá? Eu tô usando mais no dia. Porque a noite não aguenta 12 horas seguidas, não. Ela consegue aguentar, acho que até umas 4, 5 horas de absorção bem, tá? Bem melhor do que aquela última que eu fiz o teste. Não vou lembrar agora, mas é que é a do Garfield. Eu vou botar o nome dela aqui, porque eu não tô me lembrando de cabeça. Mas ela aguenta bem mais do que aquela, tá? E gostei, gostei bastante. Não deu alergia no hotel. Ela segurou o xixi mais ou menos 4, 5 horas sem trocar. O que é muito pra uma fralda barata, né? Pra uma fralda de menor custo. E vem 80 fraldas por R$39,00. Então, bacana. Porque a fralda sai bem... Bem menos de R$1,00, sai a centavos, né? Cada fralda. Então, essa é a minha consideração desta marca. Então, se você veio aqui pra assistir o vídeo pra saber dessa fralda, essas são as minhas considerações. Na minha opinião, compensa comprar, sim, pelo valor, pela qualidade, tá bom? É uma marca que tá oferecendo um bom produto pelo valor que tá sendo cobrado. Já testei umas que ofereciam bem menos, igual a última que eu testei. Se comparado com essa, essa aqui ganha de 10 a 0 nela. Bom, então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like pra mim, combinado. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma dica, nenhuma resenha como essa. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!